Hoje é um dia comum. João saiu para fazer as suas atividades no centro da cidade. Estacionou seu carro e foi até os estabelecimentos que precisava ir. Ao retornar, encontrou diversos panfletos e encartes no para-brisa do seu carro. Removeu rapidamente toda aquela papelada, amassou e jogou tudo no lixo. Entrou em seu carro e saiu muito bravo. Ao parar em um sinal de trânsito, reparou que haviam pessoas entregando panfletos ali. Como estava muito irritado, ergueu os vidros do seu carro, pois não queria receber nada. João segue em frente e logo chega ao seu segundo destino do dia. Ao entrar no estabelecimento, enquanto espera para ser atendido, ele percebe uma TV indoor, onde está passando uma bela propaganda de uma loja de sua cidade. Então, começa a pensar que aquela sim, era uma ótima forma de divulgar produtos e serviços, pois além de comunicar muito bem de uma forma atrativa e animada, não polui a cidade. Ao retornar para sua casa, João lembra que precisa comprar um produto rapidamente. Vem em sua mente o anúncio que ele havia visto na TV indoor. Então, se dirige até o local e encontra ali tudo o que precisava. Antes de sair, cumprimento os donos do estabelecimento pela iniciativa de anunciar seus produtos em uma TV indoor. E em seguida, sai e volta para sua casa feliz. Destaque-se da concorrência. Anuncie em Mídia Indoor, uma mídia atrativa, objetiva e ecologicamente correta.